Quarto e penúltimo, a vendedor externo ganha mais. É lógico, tem muitos, pela quantidade de profissionais trabalhando na área externa, você vai encontrar muitos profissionais, representantes de vendas, executivos de negócios, vendedores, key account, etc. Ganhando muito dinheiro pela comissão, pelo salário fixo, mas isso não é regra. Existem também muitos profissionais trabalhando por venda por telefone, ganhando mais do que quem trabalha na área externa. Lembre-se disso. E o último mito, produtos de alto valor não se vendem por telefone. Me prova.